EZEQUIAL CAPÍTULO 8 Um dia, os líderes do povo de Judá estavam me visitando em casa. Fazia exatamente seis anos, seis meses e cinco dias que eles tinham sido levados como prisioneiros. De repente, o poder do Senhor Deus veio sobre mim. Olhei e tive uma visão. Nela, vi um ser que parecia feito de fogo. Da cintura para baixo, o seu corpo parecia fogo. E da cintura para cima, brilhava como bronze polido. Ele estendeu o que parecia uma mão e me agarrou pelos cabelos. E nessa visão, o Espírito de Deus me levantou bem alto no ar e me levou a Jerusalém. Ele me levou até a parte de dentro do portão norte do templo, onde havia um ídolo que era uma ofensa contra Deus. Ali, eu vi a glória do Deus de Israel, como eu tinha visto na minha visão perto do rio Kebar. Deus me disse... Homem mortal, Olhei e ali, perto do altar, na entrada do portão, vi o ídolo que era uma ofensa contra Deus. E Deus me disse... Homem mortal, você vê o que está acontecendo? Olhe para as coisas nojentas que o povo de Israel está fazendo aqui para me afastar cada vez mais do meu lugar santo. Você verá coisas ainda mais vergonhosas do que essas. Ele me levou até a entrada do pátio de fora e me mostrou um buraco na parede. E disse... Homem mortal, arrebente esta parede. Arrebentei a parede e encontrei uma porta. Então ele me disse... Entre e veja as coisas imorais e vergonhosas que estão fazendo aí dentro. Entrei e olhei. As paredes estavam cobertas com desenhos de cobras e outros animais impuros e de outras coisas que os israelitas estavam adorando. Setenta líderes israelitas se achavam ali. E entre eles estava Jasanias, filho de Safã. Cada um segurava um queimador de incenso do qual saía fumaça. Aí Deus me perguntou... Homem mortal, você está vendo o que os líderes israelitas estão fazendo em segredo? Estão prestando culto em um salão cheio de imagens. A desculpa deles é esta. O Senhor Deus não está vendo. Ele abandonou o país. Depois, Deus me disse o seguinte... Você verá esses líderes fazendo coisas ainda mais vergonhosas do que isso. Aí ele me levou até o portão norte do templo e me mostrou mulheres chorando a morte do Deus, Tamuz. O Senhor Deus perguntou... O Senhor Deus perguntou... Homem mortal, você está vendo isso? Pois verá coisas ainda mais vergonhosas. Depois, ele me levou para o pátio interno do templo. Ali, perto da entrada do templo, entre o altar e o corredor, havia uns 25 homens. Estavam de costas para o templo, virados para o leste, e se curvavam até o chão, adorando o sol nascente. Então o Senhor me disse... Homem mortal, você está vendo isso? Essa gente de Judá faz todas as coisas vergonhosas que você viu aqui e ainda não fica satisfeita. Por causa deles, há violência por toda parte, no país inteiro. Além disso, eles vêm e fazem essas coisas aqui no templo e assim me irritam mais ainda. Veja só como me insultam da pior maneira possível. Por causa disso, eles sentirão toda a força da minha ira. Não deixarei ninguém escapar e não terei pena de ninguém. Eles gritarão com toda a força, pedindo a minha ajuda, mas eu não os atenderei.